Jibir nossa turma, barril, rafa e cabeção, em a poção mágica da bruxa. Cabeção, o que você tá fazendo aí? Eu comprei essa aranha de plástico na lojinha de 1,99 e amarrei essa linha nela e passei a linha aqui no galho da árvore. E por que você fez isso? Porque quando as meninas da nossa sala passarem, eu abaixo a aranha assim, ó, e dou um baita susto nelas. Legal! Rápido, que as meninas vêm vindo aí! Com licença, meninas, deixe-me passar que estou atrasada para um compromisso e... Ah, uma aranha! Peguei vocês, meninas, e... Cabeção! Professora! Então foi você que me assustou com essa aranha falsa? Sim, agora ferrou! Baixinha, corduja e dentuda! Até o colete! Perrou! Ah, que pancada foi essa aqui na porta de casa? Ah, uma menina de vermelho invadiu meu quintal e está discutindo com um menino de verde? O que será isso? Vou ver quem são esses aqui no meu espelho mágico! Bruxinha blogueira do espelho grã! Apareça e me diga quem são esses dois que estão aqui no meu gramado! Olá, seguidora querida! Sua pergunta já será respondida? Olhando assim de perto, vejo que o de verde é um garoto esperto. O nome dele é Cebolinha, tem cinco fios de cabelo e fala errado! Vira e mexe e leva uma coelhada da menina e fica todo estropeado! E a menina que invadiu meu quintal vestida de vermelho? Ora, não se preocupe à toa, porque essa aí é uma menina muito boa! Mônica é o nome dela, ela vem de outro gibi, muito conhecido e famoso por aí! Mas saiba que uma coisa a irrita, querida amiga bruxa! É quando Cebolinha a chama de baixinha, dentuça e gorducha! É! E tem mais alguma coisa que eu precise saber sobre ela? Sim! Precisa saber que ela tem um grande poder escondido! Quando ela joga com muita força, aquele coelho que o Cebolinha chama de encardido! Então o coelho é o poder dela? Preciso dar um jeito de pegar esse coelho pra mim! Assim, fico com o poder da minha varinha mágica e mais o poder do coelho dela! Espere, espere! Não é bem assim que funciona o coelho e... Ah! Valeu, Lafa, Cabeção! Lápido, me ajudem! Cebolinha! O que você tá fazendo aqui? Eu preciso me esconder da Mônica! Eu chamei ela de baixinha, gorducha e dentuça! Aí vocês já viram, né? Ela vai me dar uma colherda daquela, se me achar! Também? Você foi falar isso pra ela? Ô, Cabeção, vai querer dar lição agora? Justo você? Não, não! Não tem como dar uma lição nenhuma! Não tem tempo pra isso! Como assim não tem tempo? Porque a Mônica já te alcançou aí! Papá Vila! Vocês nem pra gritar corre dessa vez, né? Cebolinha, agora você me paga, seu moleque! Calma, Mônica! Não bate nele, não! É! O coitado já não tem muito cabelo! Se levar umas coelhadas na cabeça, pode ficar mais careca ainda! Como assim mais careca ainda? Ops! He, 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 he! Vocês tão defendendo ele porque não sabem como ele me inferniza! Até desenhos bem feios de mim ele vive fazendo! Sim! Mas aqui ele não vai fazer isso não e... Eu fiz o corpo e a calha! Agora você faz os dentões bem aqui no meio da boca e... Mônica! Ops! Que rio! Tá vendo? E não é só isso não! Esse moleque vive me chamando de baixinha, dentuça e gorducha! Ora! Mas eu sei um jeito de acabar logo com isso! Ah, uma vovózinha fofa! Que vovózinha fofa que nada! Essa daí é a dona Inorica! É, Mônica! Ela é uma bruxa! Não ligue para eles, minha querida! Eu sei de um jeito de acabar com seu problema de ser chamada de baixinha, dentuça e gorducha! Ah, como vovózinha? É simples! É só você tomar essa poçãozinha que eu preparei! É uma delícia e tem sabor de morango! He, 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 he! Tomando ela, você vai ficar mais alta, magrinha e sem esses dentões! Não que você precise! Mas se você quiser, eu tenho! Não acredito nisso, não! Ela é uma bruxa e... Tomam daqui, seus pestinhas! E não se intrometam nos meus assuntos! Pronto! Agora podemos conversar e... Sei não! Acho melhor não arriscar, vovózinha! Eles estão falando que a senhora é uma bruxa, então, né? É, é... Não, não! Na verdade, eu sou uma fada! Mas como envelhecer, esses pestinhos... Quero envelhecer... Esses garotinhos lindos me confundem com uma bruxa! Imagine só! He, 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 he! Tá bom, então eu quero! Vou tomar a poção! Pode passar pra cá! É, sim! Mas você tem que entender que para a poção funcionar, você tem que me dar uma contrapartida! Algo que você goste muito! É, pode ser esse seu coelho aí! O Sansão? Ah, não! Então não! Obrigada! Tô indo embora! Espere! Faça um teste, sua bobinha! Se você não gostar, é só desfazer o acordo e pronto! Ah, se é assim, beleza! Toma aqui! Pode segurar o Sansão! E aqui está a poção vinha! He, he, he! Mônica, vamos embora daqui antes que você caia na lábia dela e... Peraí! O que a dona Nônica tá fazendo com o Sansão? Agora já era, seus pestinhas! Nós já fizemos a troca! Troca? Sim! Eu dei a poção para ela e ela me deu o coelho poderoso! É, mas essa poção da senhora não funcionou pra mim, não! Não aconteceu nada comigo! A não ser com vocês que ficaram mais baixinhos! Tio, o quê? Mô, 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 Mônica? Hã, hã? Ai, meu sanduíche! Dá pra vila! Ô, ô, Mônica! Acho melhor você destrocar isso bem rápido, hein? É, não gostei não, vovózinha! Quero destrocar! Devolve o Sansão, por favor! É, sim! Como regra, todo feitiço tem como ser quebrado! E nesse caso, para isso acontecer, o Cebolinha tem que entregar o coelho a você de bom coração! Ah, então tá bom! Pode deixar, Mônica, que nesse caso eu te entrego o seu coelho encaldido de boa aí! Mas como o coelho está comigo e eu não vou entregar ao Cebolinha... Adeus, pestinhas! Essa vovózinha é malvada mesmo, hein? Ah, essa não! Eu vou atrás dela! Não, Mônica! Acho melhor você ficar aqui escondida! Ora, por quê? Meninos! Bom, se tudo bem, eu vou ficar escondidinha aqui mesmo! Mas vocês andem logo! Dessa vez a gente vai ter que ir atrás da bruxa! Ai, meu sanduíche! Calma, eu tenho uma ideia! Vamos! Cebolinha? Tenho que ficar bem atenta, porque aqueles pestinhas vão fazer de tudo para pegar este coelho de volta! Ah, o marinha! É, seus pestinhas, vocês pensaram que eu ia deixar cair o coelho com um susto, não é? Mas não deu certo, porque eu não soltei o coelho e ele está aqui comigo! Bom, o coelho não caiu, mas deixou a varinha mágica cair aqui, ó! Oh, minha varinha mágica! Varinha mágica! Transforma o coelho azul encardido em um monstrão que gosta de morder e não fica arrependido! Não é que, seu céu? Não é que, seu céu? Até que você não é tão encardido, não! Vendo assim de peltro, é até bem lindinho! Calma aí, cebolinha! Olha, Balinho, pena que você destantulou ele, porque eu já estava quase delotando aquele coelhão! Sei, sei! O importante é que agora a gente recuperou o Sansão! Sim, vamos lá e você entrega ele de bom coração pra Mônica, pra ela voltar ao normal! Tá bom! Mônica, pode sair de trás da moita! A gente recuperou o Sansão e o Cebolinha vai te entregar de bom coração! Assim você vai voltar ao normal! Ai, que bom não aguentar pra mais ficar aqui esperando! Vai, Cebolinha! Entrega logo o coelho pra ela! Pensando bem, isso tudo saiu melhor que a encomenda! Como assim? Melhor que qualquer plano infalível! A Mônica tá aí, parecendo uma uga da floresta! E eu tô aqui com o coelhinho dela! E eu posso deixar tudo como tá aí, ficar sendo o dono da lua lá no bairro do Limoelo! Hã? Cebolinha? Cadê a varinha da Dona Inorica? Vamos transformar esse cebolinha em uma cebola de verdade! Não, não, é brincadeira, é brincadeira! Hehe! Vocês não têm senso de humor, não é? Calma aqui, Mônica, o seu coelhinho caldido de bom coração! Obrigada, Cebolinha! Eu só dei um nozinho na orelha dele, mas foi por força do hábito, hein? Cebolinha, seu moleque! Hã? Voltei, voltei ao normal! E aí, Mônica? É bom voltar a ser baixinha, gordinha e dentuça? Cabeção! Ops! He, 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 he! É! Tanta coisa por conta desse coelho encardido! E até agora eu não vi o poder que ele tem! Ah, não viu, é? Olha só! Ei, ei, não é que ele é poderoso mesmo? Ai, seis, ei, ei! Desculpa, pessoal, mas eu não resisti! Hahaha! 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 Aguarde a cena dos créditos! Hahaha! Hahaha! Olha aqui, Cacá! Um coelho! Hã? Coelho! Ah! Ah! Uh! E aí, galerinha do Gibi! Você que gosta das nossas aventuras, dá pra compartilhar com seus amigos! É só clicar aqui nessa setinha e mandar pelo WhatsApp! Sim! Quanto mais gente ver as nossas aventuras, mais desenhos novos vão ser feitos e postados aqui no canal! Isso aí! O Cabeção já tá compartilhando com todo mundo! Sim! E se você ainda não é inscrito, venha fazer parte com a gente! Valeu, galerinha! Até a próxima, pessoal! Tchau, 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 tchau O que é isso?